Nesta jornada que vou seguindo, sei que espinhos vou encontrar. Mas também flores encontrarei, e caminhando vou ao encontro do rei. Nada me impedirá, nada me impedirá de seguir o caminho que Jesus te ensinou. Somente por ele no céu chegarei, e o bem-vindo eu quero ouvir, de Jesus o meu rei. São grandes lutas que se levantam, para que eu deixe de caminhar. Mas Jesus Cristo é o meu alvo, que me ajudará a cruz levar. Nada me impedirá, nada me impedirá de seguir o caminho que Jesus te ensinou. Somente por ele no céu chegarei, e o bem-vindo eu quero ouvir, de Jesus o meu rei.